Gritos, aplausos, uma plateia frenética e agitada. No palco, um homem, um microfone e uma equipe. No resto do Brasil, milhões de radio-ouvintes. Os programas de auditório. Um gênero que marcou época. Quer saber mais? Venha conosco. Este é o nosso rádio aqui dos anos 40 e 50. Se você quiser saber mais, visite o nosso blog. Está aí o endereço. Visitando o meu blog, conhecendo outras histórias do rádio, você pode também saber onde adquirir o exemplar da era do rádio teatro. Bem, vamos falar hoje dos programas de auditório, muito comuns em outras épocas, entre os anos 30 até meados dos anos 60, quando cantores e cantoras participavam diante de uma vibrante plateia. Os espetáculos eram conduzidos por um animador. Um animador. Como se a coisa precisasse de animação. Aqui está a Marlene! Marlene é incomparável! Queridos amigos, boa tarde! Rapido no samba! Muitos animadores de auditórios se consagraram, mas um entre todos eles foi o mais especial. Falamos de César de Alencar. Este cearense de Fortaleza, que chegou ao Rio de Janeiro em 1939, com sua voz e estilo cativantes, foi campeão de audiência no rádio por mais de 15 anos, popularizando no Brasil fórmulas que faziam sucesso nos Estados Unidos. Formado em letras, logo que chegou ao Rio, foi trabalhar na Rádio Clube do Brasil, quando recebeu o empurrão de um radialista famoso, do qual já falamos aqui, o Renato Mursi. Renato Mursi, esse descobridor de talentos, convidou César para trabalhar num programa diário. Imprimindo sua instintiva marca, César logo iniciou uma carreira exitosa. Criou um enorme sucesso, o primeiro concurso de muses de carnaval em 1942. Ao lado de Erivelto Martins, Benedito Lacerda e Francisco Alves. E chega o ano de 1945, o ano decisivo na carreira do César de Alencar, pois ele foi contratado pela Rádio Nacional, quando ele passa a trabalhar em locuções comerciais e narrações, além de participação em novelas. Vamos a um trechinho de um dos programas que ele atuava. Rum Creosotado Rum Creosotado Rum Creosotado O Rum Creosotado, a vida dos pulmões, cumprimenta os ouvintes nesta clara e brilhante tarde de domingo, e lhes apresenta com o time de sempre, outra edição do tempestuoso Rádio Semana. Um programa com Oswaldo Elia, José Vasconcelos, Gloriano Paesal, Altivo Dini, Deusa Martim e Hermelino César de Alencar Matos. Um programa que não tem nada a ver com o trânsito do Rio de Janeiro, porque está sempre em movimento. Um programa que tem um correspondente na cidade de Lima, porque de lá é que vem as boas piruadas. Um programa escrito num trem da Leopoldina, porque as boas coisas se fazem devagar. Um programa... Mas é na tarde de um sábado com o auditório lotado que se ouve pela primeira vez este prefixo musical que ficaria famoso. Esta canção nasceu pra quem quiser cantar Canta você, cantamos nós até cantar É só bater e decorar Pra me acordar vou repetir o seu refrão Prepara a mão... Alô, alô, alô! Amigos, estamos iniciando mais um programa E o de hoje seja do inteiro agrado de todos vocês Que são os nossos votos mais ardentes. Vamos ao programa! Quatro ases e um coringa gravando uma música que era o prefixo de autoria de Haroldo Barbosa. O programa César de Alencar se transformaria No maior programa de auditório de todos os tempos Onde se apresentavam grandes astros, estrelas, cantoras E estava também uma coisa que ele inventou Entrevista por telefone Um recurso usado até hoje Em seu programa, além dos astros nacionais Havia também astros internacionais Tais como esse aqui, olha Gregório Barrios Que era famoso e conhecido como rei do bolero E um outro também Yves Montand, célebre cantor francês Em temporada pelo Brasil O dia de sua apresentação foi registrado nesta foto Outro francês que se apresentou no César de Alencar Foi Charles Trenet, autor da canção Doce France Que virou o hino da resistência Durante a ocupação nazista na França O programa era aos sábados E César conduzia com talento e maestria Ele possuía uma memória incrível Nessa época eu trabalhava na Rádio Nacional E fui testemunha disso Ele sabia de cor todos os comerciais Anunciava as atrações sem recorrer aos scripts Controlando o tempo e o ritmo do programa Com maestria Hélio Soveral, novelista e produtor de grandes programas Como o Teatro de Mistério Era o roteirista de César Outro elemento importante da equipe Era este, Francisco Duarte O famoso maestro Chiquinho O maestro da simpatia Popular nos auditórios da Rádio Nacional O maestro Chiquinho fazia os arranjos E ficava à frente da orquestra Aqui está ele nesta foto Com Dircinha Batista A cantora Marlene, vinda do Cassino da Urca Foi praticamente lançada no programa César de Alencar Emelinha Borba era a grande atração do César Aí começaram as disputas As fofocas Na vida real, Marlene e Emelinha Eram até amigas, colegas de trabalho Mas as fãs Eram um problema Fãs da Marlene Fãs da Marlene Fãs da Emelinha Fãs clubes Disputas Bem, para evitar as confusões A direção da Rádio Nacional Disse o seguinte Marlene é no programa Manuel Barcelos Emelinha é no César de Alencar Era mesmo muito empolgante Bom, o César se apresentava sempre vestindo uns conjuntos de calça igual a camisa Corúnica Feitos do mesmo tecido Ele era alto e magro Pernas longas E um andar característico O que lhe valeu o apelido de cavalete Tinha também grandes orelhas arrebitadas Que valiam os apelidos de orelha e abano Ele não se importava e assumia tudo Tanto assim que gravou Fale na orelhinha de cá Um samba com Elininha Costa Embora não se considerasse um cantor Gravou vários discos 78 rotações E participou de filmes Este, por exemplo, foi gravado no seu programa Controla essa morena Vem com jeito e traz pra cá É samba, é samba O que eu quero é samba Durante a campanha eleitoral de 1960 Ele gravou um jingle Promovendo o João Goulart Que era candidato à vice-presidência da República Na chapa de Jânio Quadros Segundo conta a história Quando ele era voltado para a esquerda Quando houve o movimento militar de 1964 Os militares entraram na Rádio Nacional E queriam saber quem era do lado de cá Quem era do lado de lá E o César de Alencar De olho na direção Na presidência da rádio Entregou, esse é o termo Os colegas E aí houve uma demandada geral Demissões, etc, etc, etc E foi um período muito triste Na história de César de Alencar E da própria Rádio Nacional No final dos anos 80 César de Alencar Voltaria à Rádio Nacional Com um programa de rádio Mas já então diferente Dentro dos novos padrões do rádio Limitado a um pequeno estúdio Muito diferente do clima quente dos auditórios Dos velhos programas de auditório Que ele consagrou e onde imperou Eu tive a oportunidade de conhecer O César de Alencar pessoalmente Nos tempos em que eu trabalhei na Rádio Nacional Nos anos 50 e 60 Ele era simpático De bom trato com os colegas Antes dos acontecimentos de 64, é claro Ele prestigiava muitos mais jovens Ajudava os que estavam começando Criou até no seu programa Um quadro chamado Rádio Revista Que tinha até uma página do empurrão Onde ele auxiliava aqueles que estavam começando As populares Pastilhas Valda Foram grandes anunciantes de César de Alencar Ele morreu em 1990 É pena que seja lembrado mais pelo que fez No período da repressão Do que pelo que ele fez no rádio Um grande radialista Mas eu aqui faço justiça a ele Grande César Ave César E chegamos ao final Desse programa Desse episódio que falou Sobre os programas de auditório Gostou? Compartilha com os amigos Se inscreva E quem sabe Você pode também contribuir com a história do rádio Mandando suas sugestões Suas colaborações Visite o nosso blog A era do rádio teatro Blogspot.com Você pode conhecer Coisas mais importantes ainda Na história do rádio Ficamos por aqui Até a próxima Esta canção Nasceu pra quem quiser cantar Canta você Cantamos nós Até cantar É só bater E decorar Pra recordar Vou repetir o seu refrão Prepara a mão Bate outra vez Este programa Perfeita a vocês Esta canção Nasceu pra quem quiser cantar É só bater